Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo meu carinho e devoção eu dei a ti Diz, meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro alguém te faça infeliz Diz, meu bem, por que foi que eu fiz?